Música Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje sobre a oração 24 horas e a igreja primitiva nós vemos a base na palavra de Deus que realmente desde o início o que o Senhor queria com o homem era um relacionamento um relacionamento bem íntimo bem perto o Criador, o Senhor, o amigo conversando face a face com o ser humano e vemos aqui na igreja quando Jesus morreu, ressuscitou apareceu durante 40 dias a várias pessoas e teve encontro com os discípulos lá no Monte das Oliveiras abra sua bíblia em Atos capítulo 1 e vamos ler a partir do verso 4 o que está escrito diz assim e estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouviste a recomendação do Senhor comendo com eles é tão interessante vermos quantas vezes Jesus se dispunha a ir à casa de Jairo a ir à casa de Zaqueu a ir à casa de Marta e Maria e Jesus estava ali bem perto o próprio Deus habitando com o homem o Filho de Deus Deus encarnado Deus que se fez homem habitando entre nós e nós sabemos que a primeira vinda de Jesus foi revestida de um caráter salvífico ou seja, Jesus veio para dar a sua vida para reassumi-la Jesus veio para que nós pudéssemos ser salvos conhecê-lo e viver com ele por toda a eternidade e comia com eles comia com os discípulos você tem convidado Jesus para comer com você? para estar à mesa para estar na sua casa para participar para partilhar do seu cotidiano comendo com eles Jesus então determinou aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém que ficassem ali na cidade esta palavra Jerusalém é uma palavra hebraica Yerushalayim é uma palavra plural esse sufixo em é denota plural temos a palavra El Deus Elohim é Deus no plural porque nós sabemos da questão da trindade o Pai o Filho o Espírito Santo de Deus comprovados também no Antigo Testamento não só no Novo nós vemos a palavra Egito que também é uma palavra plural a palavra Mizraim porque não há apenas um Egito porém dois o Egito que nós vamos visitamos tiramos fotos das suas pirâmides e o Egito que é o sistema mundano é o mundo também Yerushalayim é uma palavra plural porque não há apenas uma Jerusalém porém duas a Jerusalém que visitamos que tiramos fotos fotos dos seus muros das suas portas e a Jerusalém espiritual que é a igreja aqui o Senhor disse aos seus discípulos fiquem em Jerusalém não saiam de Jerusalém até que até que venha a promessa do Pai até que o Espírito Santo viesse e enchesse os seus discípulos do poder de Deus e de sua presença hoje na Jerusalém na Jerusalém espiritual que é a igreja é a composição de todos os salvos em todas as eras em todos os tempos na história dos homens sobre a terra a Jerusalém do Senhor a Jerusalém que é a noiva do Cordeiro também está convocada todo o povo de Deus a permanecer a buscar a face do Senhor até que se cumpra a promessa que promessa estamos aguardando hoje a vinda de Jesus o retorno do Messias e no verso 5 Jesus disse porque João na verdade batizou com água mas vós sereis batizados como Espírito Santo não muito depois destes dias bem esta era a promessa que eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo hoje eu e você estamos esperando a promessa de Deus que é a vinda do Messias é a vinda do Senhor Jesus para implantar o seu reino o seu reino eterno entre nós e sobre nós no versículo 6 ele diz aqueles pois que se haviam reunido perguntaram lhe dizendo Senhor restaurarás tu neste tempo o reino a Israel verso 7 e disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra os discípulos sabiam que aquela palavra do Senhor estava ligada com o futuro ficar em Jerusalém orar sem cessar estava ligado ao futuro e ao cumprimento profético hoje quando a igreja está escrevendo o seu último capítulo quando o cenário mundial está todo preparado para a vinda de Jesus quando guerras e rumores de guerras quando pestes fomes terremotos catástrofes acontecem de uma maneira acelerada em toda a terra quando há o sofrimento em toda a terra mostrando a vinda do Senhor quando a sociedade se torna tão degradada quando a sociedade se revela tão egoísta os homens avarentos mais amantes de si mesmo do que amantes do Senhor buscando apenas os prazeres quando vemos a sociedade do jeito que está vivendo em violência vivendo em imoralidade percebemos que o tempo se aproxima percebemos que se cumpre a palavra em breve Jesus voltará e a mesma coisa que ele disse aos discípulos fiquem em Jerusalém permaneçam em Jerusalém até que venha a promessa do Pai ele diz para a igreja hoje estejam orando fiquem em Jerusalém e o que eles haveriam de fazer eles haveriam de orar o versículo 14 nos diz todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos todos estes perseveravam unânimes os discípulos não sabiam a que hora o Espírito Santo viria de manhã de tarde de noite eles não sabiam a que hora o Espírito viria então precisavam estar orando de manhã de tarde e de noite e perseveraram orando ninguém saiu dali ficaram naquele cenáculo provavelmente o mesmo cenáculo onde Jesus instituiu a ceia provavelmente o mesmo cenáculo onde ele comeu a última páscoa o mesmo cenáculo de onde ele saiu para ir ao monte das oliveiras ao Getsemane orar ao pai antes de ser preso e ir para a cruz e eles ficaram ali orando eram 120 irmãos que estavam naquele lugar buscando a Deus quando o Espírito Santo veio sobre eles e se cumpriu a promessa do pai hoje o Senhor está nos chamando para cumprir o chamado do Senhor para estar orando 24 horas sem cessar aguardando a vinda do Senhor Jesus Jesus disse em Lucas capítulo 21 ele disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se completasse a sua plenitude a plenitude dos gentios Jerusalém foi conquistada em 1967 desde então os judeus ali estão não os gentios mandando mas ali estão os judeus então a nossa plenitude dos gentios está se completando o tempo da igreja está se findando e quando você desenha um círculo você começa num ponto e termina no mesmo ponto onde começou a igreja começou com oração 24 horas e a igreja vai terminar com oração 24 horas por isso tem o seu coração aberto para o chamado do Senhor você que nos assiste implante em sua igreja você pastor implante a torre de oração 24 horas vamos orar feche seus olhos curva sua fronte se for possível se ajoelhe ore comigo dizendo Senhor eis-me aqui em tua presença eu quero estar pronto para o grande dia do retorno de Jesus eu quero estar pronto para este dia glorioso quando te veremos face a face quando entraremos contigo para as bodas quando contemplaremos ao nosso Deus e veremos irmãos de todas as partes do mundo de todos os povos tribos línguas e nações adorando o Cordeiro e ao que está sentado no trono Senhor eis aqui a minha vida comigo cada pessoa que ora conosco nesta hora eis-nos aqui para te dizer Senhor te pertencemos e queremos fazer a tua vontade queremos te honrar queremos te obedecer queremos te seguir queremos orar e buscar a tua face encha-nos do teu Espírito Santo e conduz-nos dentro da tua vontade para estar em santidade irrepreensíveis na vinda do Senhor abençoamos pastores e líderes para que tenham o seu entendimento aberto para também ter a torre de oração sem cessar 24 horas até que Jesus venha a ti toda glória em nome de Jesus amém amém e amém 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 amém